Tipo assim, na nossa igreja agora a gente está investindo nos adolescentes e jovens de forma direta por conta de algumas questões que nós já tínhamos visto, que muitos deles quando chegam na faculdade dão aquela balançada na fé e falam assim, não, mas o professor lá diz assim, mas a igreja diz isso e tudo mais e alguns chegam dizendo que a gente é quem está errado e que a faculdade é quem está certa. E esses dias eu fui dar aula da introdução do Antigo Testamento, que é uma aulaça você falar sobre o Gênesis e eu gastei uma aula lá com eles lendo o capítulo 1 e perguntando para eles o que eles achavam e vários pensamentos vieram deles para mim e da minha parte para com eles, explicando ali e vou dizer para o senhor, professor, que é muito interessante você estigar os mais jovens ao conhecimento. Porque o conhecimento não tem idade, né? E aí a galerinha hoje, por falta desse investimento em algumas instituições, acabam colocando a culpa no final de que a igreja não ensinou. O filho está desviado porque a igreja não ensinou. Mas não é só o jovem não, né? Vamos voltar àquela cena que eu narrei agora há pouco. Você sai de casa com a sua família, um dia de chuva, gasta dinheiro, passagem, lanche para as crianças. Você está passando por um problema emocional, financeiro, familiar, enfrentando um monte de tribulações, dificuldades que são inerentes à vida. Ok. Chega na igreja, qualquer igreja. E você volta para casa vazio. Ou às vezes volta para casa se sentindo culpado. Ou às vezes volta para casa se sentindo longe de Deus. Uma frase comum que nós ouvimos de vários irmãos é O que está havendo com você, cara? Você está sumido? Não, eu estou dando um tempo que eu preciso me acertar com Deus primeiro, né? Então, assim, eu pergunto a você que está nos assistindo. Onde estão as comunidades que edificam a fé? Que você volta para casa fortalecido, crendo mais em Jesus, aguardando com expectativa a volta do Salvador, crendo no poder do sangue, acima da sua capacidade de vencer o pecado, crendo no poder da ressurreição, crendo que o Senhor está com você na tribulação, crendo que está com você mesmo. Então, onde estão essas comunidades que fortalecem os cristãos? Porque a grande sacada é a ceia, por exemplo, que é uma ferramenta, em algumas comunidades é um sacramento, em outras é um memorial, enfim, esse não é o ponto. O ponto é que a ceia é para falar de Cristo, em memória de mim. Mas o cara fala de tudo, né? Fala de amor, de amizade, de família, fala de pecado pra caramba, acusa, expõe. E aí você que tinha que estar ali num culto, né? Onde você chegou arrasado naquele dia, e você naquele momento o Espírito Santo te lembra que houve cruz, que houve sangue, que houve morte, e que houve ressurreição, e que há esperança. Não, você sai dali pior do que você entrou. Aí o irmão não quer nem tomar ceia. Ele vai dizer, pô, eu vou morrer engasgado aqui. Muito mais trocar o cálice. Muito menos. Então, a teologia é a ferramenta que ajuda os obreiros a edificarem as comunidades. Como Jesus disse a Pedro, você me ama? Então apacenta as minhas ovelhas, pô. E apacentar, irmãos, não é fazer gabinete. Apacentar vem de pasto. Alimentar. Cuide das minhas ovelhas. Indo por todo mundo, pregando o Evangelho, ensinando-as a guardar todas as coisas. Essa é a missão. Então, a ausência de teologia, ela gera crentes fracos. Pior do que crentes fracos, é crentes místicos. Crentes que estão ali acreditando no poder místico transcendente de forças. Por isso que o balcão da fé em alguns lugares anda aberto à vontade. Exatamente. Que vai desde a venda de um talite, que o cara diz que foi em Jael, mas que no final está lá meio de inquina, que ele come um negócio assim, o outro que chegou lá falando que... A caneca, a areia. Eu trouxe a água que Moisés bebeu. Foi uma água que Moisés bebeu, virou urina, pô. Como é que você trouxe a água que Moisés bebeu? Pode dizer que seja da mesma fonte? Não sei. Você vê, essa cena que você está narrando, vamos falar da teologia histórica, essa cena que você está narrando, foi a mesma cena que Lutero viu quando visitou Roma. O cara vendendo lá um pedaço da cruz de Cristo. Vendendo um fio de cabelo de Jesus. Vendendo um pedaço do manto de não sei quem. E ele voltou para casa indignado. Está de choque. E a que Lutero se dedicou? Ele foi lá e bateu no Papa? Ele foi lá e... Não, ele se dedicou ao ensino. Ele sabe, ele sabia, e nós também sabemos, que a única forma de resistir a todo tipo de loucura e a todo tipo de fragilidade é colocando a palavra de Deus no seu devido lugar, de proeminência, de centralidade. Porque, vamos falar a verdade, Paulo, Deus não precisa da nossa ajuda, meu irmão. Correto. Nós somos cooperadores da obra de Deus. Não é sobre nós, é sobre Deus. O que ele nos ensina e o que ele nos propõe como cooperação é apresenta a minha palavra aí e deixa que eu faça o resto. Então, a falta de teologia gera igrejas frágeis, cristãos frágeis, que são místicos. E aí, isso, para a gente entender como funciona, isso dá espaço ao sincretismo, que é a mistura religiosa. Daqui a pouco você é evangélico, barra espírita, barra católico, barra oriental, barra budista, barra um monte de coisa. É, eu até brinco com, às vezes, com alguns irmãos, quando vêm perguntar para mim assim, Paulo, você é um cristão messiânico? Eu falo, mas eu creio em Cristo. Não preciso dizer o... Quando alguém pergunta, o que você acha dos judeus messiânicos? Eu falo, judeu é judeu e Deus converte judeus também. Cristão é cristão, a palavra já diz, né? Aí a pessoa fala, por que tem que botar uma outra nomenclatura, um outro título? E aí, às vezes, as pessoas se esbarram muito nisso. E você vê hoje uma crescente de que as pessoas... Eu recebo muito vídeo aqui da galera que gosta do movimento neopentecostal. Eu trabalho sempre o campo das ideias, para depois o pessoal falar assim, ah, o Paulo está sendo pessoal naquilo que está falando. Não, vamos trabalhar o campo das ideias. Por que eu tenho que me vestir igual o cara lá do terreiro, colocar um roupão? Aí, olha a confusão. O cara bota um roupão, bota um talite nas costas, aí bota na camisa dele e no cordão dele uma cruz, usa um cajado igual do pastor antigo, e... atrás dele tem uma menorá grandona e do lado tem uma arca da aliança maior do que essa mesa. Exatamente. É o que a gente chama de sincretismo religioso. E Cristo não está em lugar nenhum. Exatamente. Então, você consegue, através da teologia, ter clareza. Se você não quiser acreditar no que a gente está dizendo ou tiver resistência, leia os textos. Paulo dizendo a Timóteo, pregue a tempo e fora de tempo. Ou Paulo escrevendo aos gatas, vocês estavam indo tão bem, quem foi que vos enganou? Os obreiros, os líderes, os cristãos de Bereia que confrontaram Paulo, mostra para a gente onde é que você viu esses textos. E mais do que isso, mais do que as citações apostólicas, nós nem precisaríamos dela. O que Jesus fez a sua vida inteira no seu ministério foi ensinar. Verdade. Era o que ele fazia o tempo todo. E curava por compaixão. E curava porque amava a multidão. Curava por misericórdia, porque ele é Deus. Mas o seu trabalho, era ensinar. E ele ensinava o tempo todo. E à medida que ele ensinava, o que as pessoas diziam? O que os textos nos mostram? Quem é esse homem que ensina com tanta autoridade? Ele não ensina como os fariseus. Esse era o ponto. O que assustava os fariseus não eram os milagres. Na verdade, eles nem ligavam para os milagres. O que assustava os fariseus era a clareza com que ele colocava os textos do Antigo Testamento, a clareza com que ele revelava os atributos de Deus, a clareza com que ele apontava o caminho para qualquer um, inclusive para aqueles que não tinham acesso à religião, porque a religião não deixava. E as pessoas amavam o que ele ensinava. E para eu fechar aqui a minha fala, a cena clássica de Marta e Maria. Enquanto Marta trabalhava e os crentes trabalham muito, Maria ficava a seus pés. E ao ser criticada, qual foi a resposta de Jesus? Ela escolheu a melhor parte, que sou eu. Então, errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus, porque é delas que vocês aprendem a meu respeito. a mesma fala no caminho de Emmaus. Tolos, né? Até quando vocês vão aí ficar dando mole e não vão perceber que toda a Escritura fala a meu respeito? Então, você nunca terá, você que está nos assistindo, nunca terá uma revelação de Cristo que não passe pela palavra. Qualquer revelação de Cristo, qualquer fala sobre Cristo que não seja bíblica, é falsa. É falha. Então, a teologia nos ajuda a não cometer esse erro. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doar para fb arroba gmail.com Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.